O que é grande? Já vi uma dessas distâncias de plantas duas vezes. Mostrando desse jeito, duro. Ó, quando a gente passa em cima faz riscos. Olha. É. Muito estranho, não acha? Parece algum tipo de árvore de tinta vermelha. Não sei, né? Uma árvore com tinta vermelha. Achei outra coisa. Ô, Diego, achou uma coisa aqui. Achei outra coisa.